Temos acordo Pois temos Muito bem, pessoal, júteis Se Nova Bedrock vai fazer batota para ganhar Nós vamos fazer igual Ah, não sei, é este o exemplo que devíamos dar aos miúdos? Vou passar a vida a fazer batota! Nada me vai impedir de defender esta cidade Ok, vamos preparar-nos então Corre, Loggi! A vitória está à distância de um jogo Vamos ver quem se veste de galinhas, Dano! Drama intenso! Revelações chocantes! Caldas para baixo até! Tudo atingirá o seu auge no nosso último jogo! A limonada! Surfada! Alguém confirmou se aquilo é mesmo limonada? É a Daisy Mayhem Será a tua maior adversária Leve a isto e esfrega bem na prancha da Daisy Mayhem São bons corregão, mas não saiam de circulação? Sim, o sabão escorregão do Dr. Pimpão Saí de circulação por risco de trambolhão Mas não quero cá reclamação, atenção! Mas, Sr. Presidente, não consigo! Eu sei, isto também não me agrada Tal como não me agradou quando uma galinha Atirou o meu ovozinho de um pinhacho Não há outra forma Ah, está bem Vá, despacha-te O sabão não se esfrega sozinho O trabalho do Yaki! Estás a ir lindamente! Obrigada! Vais para a carreira, Yaki Vá lá, Yaki Este é um clima que nunca lavarás da mente Só há duas coisas que cheiram assim Churrascos e crises existenciais Arda! Arda! Ela já vai ficar bem A minha coxíência está a arder! Oh, vai ficar bem agora, acho eu Se alguém estiver a ouvir isto, eu imploro Ajuda-me! Já estou a ir, Yaki! O sabão não se vai esfregar sozinho Por... Jellystone! É de loucos Um dia ele saiu de casa e nunca mais voltou Espera aí! Onde é que vai o Huck com tanta pressa? Estou a ir, Yaki! Ora, ele está a ir diretamente para as barras do chocolate Olhem como ele voa E espeta o pau na aterragem E passa ao alvo vivo! Dez-me aí cheio! Vou precisar de um médico! Aquele cão está numa missão! Espera! Espera! Eu trato disto, Yaki! Parece que o Huck entrou como concorrente surpresa Um acréscimo de última hora até Ele está a conseguir! Eu vou mesmo ganhar isto! Sai da minha prancha! Ele sacrificou mesmo o tubo! Não é digo nada! Oh, a Vitória! Que donzela tão bonita que ela é! Não é, Huck? Isto é mais triste do que quando aquela galinha abandonou a minha irmã no altar Viva! Por que é que estão a fazer isto? Nunca desistiu de nós! Como poderíamos desistir de si? Ora, este é o espírito de Vitória de Jellystone Ei, parem com isso! Isto vai dar-me uma das minhas famosas enxaquecas!